Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito vio e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito vio e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Lão, vão, 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 vão Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sanky Eu quero ver, eu quero ver Sanky Morô Oh, 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 oh Deu pra ver, tipo Minha rima agora tá ligeira É 20 sangalo tipo cantando capoeira Cê canta capoeira e deu pra perceber Que capoeira, mano, hoje eu vou te varrer Cauê Sabe por que minha rima pra chegar é Paranauê E para o Cauê hoje não vai dar E avassa a rima então agora pra chegar Porque a minha rima é obladinha, obladá Tipo Beatles Mas cê não consegue, não segura a sua Porque hoje besoura boa Já que eu falei no rap agora somo Já que é Beatles eu te mato É Yoko Ono Uma rima Ono não consegue somo Pra chegar então a rima, olha o que nós somos Demorou, 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 demorou Cê quer falar de capoeira Mano, cê só fala besteira Eu sou filho de faxineira Em ti eu faço a rasteira Cusão, cê tá ligado que eu te quebro Sinceramente, aqui eu não vou elevar o ego O moto é engraçado, cê toma porrete A mina te chamou de maravilha Que achou que era uma bola de sorvete Aê, vai se pute no frio Irmão, cê tá ligado que eu chego aqui na Cunicão Sinceramente, na moral, vou no caminho Vou atacar o pão também Pra ele não sentir-se sozinho Bom, parça Sem maldade, nós não se esqueceu É que momento respondeu, momento bateu Só que cê se pode rir Mano, cê não tem rima boa para trocar Por isso que essas rimas boas cê vai se abalar Ei, ei, vem geral, vem geral Pode ser sorvete sim, ou que sou vacilão Abri o pote de sorvete, só que pena que era feijão Aê, vou fazer evolução Vou de camarada que agora eu vou chegar aqui com improvisação Porque minha cima aqui é verdadeira Invete, ou pismota, o seu nariz tá com a poeira Aê, cê sabe que eu chego no improvisado Vou tirar ele na sua mente, fica com o cengalo Aê, vê se se entende, meu amigo Até porque isso aqui é arte de improviso Silvio que você é o Zé Mané Não é sorvete, eu sou o Ronaldinho E você é o picolé Aê, vê se se entende, camarada Até porque cê sabe que a rima é elevada Até porque eu chego no improvisado Pode ser um bota E mando esse aqui é bota pato Aê, mentiu Eu vou adiante, sou sem travante Então o pio jogando é meu atacante Aê, vê se se entende, meu amigo Até porque cê sabe que cê é arte de improviso Eu sou atacante, você é goleiro Calma que eu vou chegando aqui no improvisado Até porque meus versos é verdadeiro Se é goleiro, você é o Bruno Eu sou atacante, eu tô condenado Ei, ei, ei Ei, ei, ei Você tá condenado pra rimar, eu vou no caminho Você tá um lixo, cuzão Então se tranca mais um pouco sozinho Mano, sem rimar não é um boroca Você é um lixo, teu namoro se toca Tinha feijão, nós num rumo intriga Graças a Deus Porque sorvete nunca encheu minha barriga Mano, tem maldade É isso que eu faço Sinceramente É pitaco no compasso Não é só isso que eu tenho para falar Ideia boa você não tem para trocar Cê quer falar de futebol? Você é o estume, eu não falo Porque o que ele separa a música, a sincera une Você quer falar de sorvete? Por isso a rima vem sozinha Ele quis pegar a mina Mas não conseguiu nem arrancar a casquinha Eu chego A improvisação é feio Nós fujo Mano, cês são cascão Nessa vida E agora eu explico Porque eu sou castão Trilha sonora do gueto E 16 é o casco-bico E já que vai falar minha rimatura É Ronaldo Sorvete O gol é de cobertura Atura Agora que eu vou Pra bater nesses caras Mano, assim eu vou Ele falou Abriu um ponte de sorvete Tinha feijão Olha a cara desses dois Eles são feijão Entendeu? E agora eu vou chegar no Corrón Cês são fake, são pausa Tudo fake, bom Fechando a primeira fase Vocês vão escolher os dois melhores Pra mais um bate e volta aqui Pra fechar, certo? Por ordem de rima Barulho para vir Mas do Mota Cauê Péu O Mota foi melhor que os dois Vamos ficar entre os dois aqui pra ver Barulho para vir Mas do Cauê Péu Cauê é certo, família? Palmas pro Péu Foda também Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hop 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 Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hippie Hop 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 Demorou Hop 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 A mina gritou pra mim Se rimar agora se reveja Por que cê tá falando isso O trutão tá com inveja E aí A organização Depois pra conquistar umas mina Também vai querer ficar gordão Ele falou que eu sou feijão Cê não se finge Foda cê minha cara Aqui na rima eu vim tortar a cara da Spind Cusão Cê não entendeu por que cê é muito fraco Sinceramente Seu célebro aqui é opaco Fica com a cara torta, João Mas sua cara já nasceu torta Cê nasceu chupando limão Aí eu não te pergunto, cão Agora na improvisada A vida me deu dois limão E eu fiz uma limonada Demorou Só que sinceramente Cê é um cusão Sabe por quê? Rima avança Na verdade eu nasci Foi errado Desgraçado Cê quer me zoar Só que eu sou o fruto da esperança É o fruto da esperança Então agora Toma um porra Infelizmente Cê não é esperança Ela é a última que morre Você é o primeiro Então agora eu vou explicar Cê não vai sair daqui Em vida Então pode parar Esperança é a última que morre Cê não atende o alfabeto Esperança é a última que morre Fala isso Pra quem morreu perto Parceiro Sem maldade Aqui nós improvisa É difícil falar isso Pra quem nunca conheceu A essência da vida É Na improvisação Muitos morreram feto E o Mota por isso Nunca vai abortar missão E cê não consegue Sem falar de feto Por isso Na batalha Eu rimo muito E te afeto E nem precisa Por isso Cê toma um porrete Você é Rashid E não aborta missão Mas também não precisa Deixar bilhete Cusão Cê tá ligado E uma otária Você só vai para o busão Para pegar a funcionária Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Do Mota 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 Próxima fase